Música O Cerro de Montserrat é a principal atração de Bogotá Porque tem a melhor vista da cidade e é uma das montanhas da Cordilheira Oriental Com altitude de 3.152 metros A gente está subindo aqui o Cerro de Montserrat Então a gente vai tentar ir para o ponto mais alto Para ver a vista da melhor forma possível Estou um pouco cansada porque a gente está subindo aqui, tipo, falta o ar mesmo E gente, a gente passou por uma aventura hoje Vou até avisar vocês aqui para vocês não passarem por isso A gente saiu de casa E aí a gente E aí a gente saiu de casa, pegou o Uber E aí eu coloquei Montserrat Aí apareceu o Morro de Montserrat Aí eu falei, ah, deve ser isso Aí coloquei lá E aí estava dando 13 mil pesos colombianos E aí a gente pegou ok E quando a gente foi ver o caminho estava muito diferente Ah, diferente não, a gente não conhece Mas estava tipo subindo, subindo, subindo o morro E aí estava ficando estranho Tipo, o cara disse, o motorista disse que a gente estava subindo por trás do Cerro Não é isso? O motorista do Uber disse que a gente estava subindo por trás do Cerro de Montserrat Mas a gente estava achando bem estranho E estava sem sinal de telefone E tudo E aí comecei a ficar preocupada E quando chegou na parte que acabava o asfalto Ele falou que ele não ia mais subir E aí, tipo, não tinha sinal do celular A gente não sabia onde a gente estava E a gente falou para ele voltar com a gente E até o funicular Na verdade, quando vocês forem pegar o Uber Em qualquer lugar que vocês estiverem de Bogotá Para conhecer o Cerro de Montserrat Vocês têm que colocar estação funicular Que vai ser de onde vocês vão subir Para ver o Cerro de Montserrat E aí a gente se ferrou Porque a gente, além de pagar os 13 mil Que era estimado da nossa corrida, nosso trajeto Ele cobrou 30 mil pesos Então a gente teve que pagar 30 mil pesos Ele falou que era a ida e a volta E falou que tinha encerrado a minha corrida E ele não tinha encerrado a minha corrida Quando eu cheguei na fila para comprar os ingressos Para pegar o funicular O Uber estava, tipo, andando ainda, sabe? Eu acho que ele ia andar até gastar uns 30 mil pesos Aí eu já reportei a Uber Vamos ver se eles vão me ressarcir Mas fica a dica aí para vocês Quando vocês forem pegar o Uber Coloca estação funicular Que aí vai dar tudo certo E para pegar o funicular Vocês vão pagar 20 mil pesos por pessoa E é super rapidinho Dá uns 5 minutinhos mais ou menos E você também tem a opção de pegar o teleférico E descer e subir e tal Só que a gente, além de não estar funcionando hoje Eu fiquei um pouco com medo Porque no dia que a gente chegou Eu acho que foi no dia 24 Que teve um acidente Com esse teleférico E parece que eles se chocaram E aí ficaram mais de 28 pessoas feridas Então eu não iria arriscar, não é mesmo? E de funicular é bem de boa Eu não sei quanto que está o teleférico Mas é 20 mil pesos por pessoa funicular E é bem de boa Agora vamos subir mais Para a gente mostrar a vista aqui para vocês Gente, vocês também têm a opção De subir a pé Só que eu acho que vocês vão demorar uma eternidade Não, eu acho que é estimada Duas horas para ir Duas horas para voltar Mas, eu não sou tão fitness assim Não é mesmo? E é considerado um dos principais atrativos religiosos Porque lá no alto Tem a Basílica do Senhor de Montserrat Olha, esses bichinhos São feitos de garrafas De materiais recicláveis Muito legal Tem vários Gente, aqui tem um Poço dos Desejos Então eu vou jogar uma moedinha De 100 pesos colombianos E fazer um pedido Vamos ver se esse meu pedido vai se realizar E você tem três maneiras de subir Ou você pode escolher por subir a pé Ou de teleférico Ou de funicular Como eu falei para vocês O teleférico estava em manutenção Mas dizem que a vista é maravilhosa E aí eu fui de funicular E eu adorei a experiência E depois do nosso passeio pelo Montserrat A gente foi até o Plaza Central Que é um centro comercial enorme É tipo um shopping E tem várias lojas Vários restaurantes É um passeio bem legal E nos arredores desse centro comercial Tem várias lojas Entre elas Adidas Victoria's Secret Gente, olha que legal Eu achei um restaurante aqui no shopping Que tem várias coisas de videogame Do Mario E várias coisas Olha esse sofá Que show E o legal Que você também pode ficar jogando Da mesa Eu achei sensacional A gente parou para comer aqui Nesse restaurante aqui Genos Pizza E aí o Ed pediu Esse prato que está lindo Maravilhoso Com salada Costela E macarrão Boesa E eu pedi uma pizza de peperoni Sem queijo Para variar um pouco É um lugar cheio de gente Parece um pouco a 25 de março Assim, sabe? Tem várias opções de compra Vou fazer um tour Do nosso quarto aqui para vocês Aproveitar que não está tão bagunçado Que a gente já está fazendo Nossas malas aqui Porque a gente vai embora amanhã Mas é assim, ó Entrando aqui Você tem essa Ah, uma salinha assim Tipo copa da cozinha E virando para cá Já temos Uma cozinha pequenininha, ó Tem fogão Tem cafeteira Micro-ondas E temos O frigobar Pequenininho Aí aqui a gente tem uma sacada Bem pequenininha Deixa eu abrir aqui Olha É bem pequenininha mesmo Só para dizer que tem E aqui é o nosso bairro Eu achei muito legal esse bairro Ele é super seguro Quando eu pesquisei Mostrava que esse bairro É o bairro mais seguro de Bogotá Que fica no Chicó Norte Aí saindo aqui da sacada Temos a mesa Que vive uma bagunça, né? Duas cadeiras E aqui Tá vendo essa parte Aqui Essa divisão aqui É o banheiro Olha só Banheiro Bem bonitinho Eu amei essa pia Gente do céu É linda Eu amei a cor dela E aí temos Um espelhinho Normal E eu achei muito legal Essa divisória Só que a parte ruim É que tipo O banheiro Fica meio que no meio Assim E ali em cima É aberto Tem o vão Aí não é muito legal Às vezes, né? Ó E virando aqui Tem essa divisória Que fecha o quarto Da cozinha Tem o guarda-roupa Tem uma TV ali E aqui tem a cama Tem um criado mudo De cada lado Gente, sério Essa cama É muito confortável Nossa, ela é muito macia Tô amando E aqui tem um janelão Enorme Um janelão Que dá vista Para algumas casas E ali tem uma construção Muito legal esse bairro Gostei muito Ó o Itaú Lá no fundo E aqui Temos duas cadeirinhas E uma mesinha E é assim o nosso quarto Eu amei Me hospedar aqui Olha esse negócio Que eu comprei Eu comprei lá Numa lojinha Chamada Dólar City Dólar City Uma coisa assim Aqui tá escrito Dolarama Mas não é esse nome Lá no shopping Central Plaza Central Plaza Shopping Uma coisa assim E aí Agora eu vou provar Para ver se é bom Custou 7 mil pesos Colombianos Ele não é Maravilhoso Mas não é ruim Mas eu esperava mais Estamos indo aproveitar A nossa última noite Aqui em Bogotá Tô esperando o nosso Uber A gente vai jantar primeiro Vou sair de cabelo molhado Porque o secador Que tem aqui no quarto Não Não adianta nada Eu vou ficar 3 horas Para secar meu cabelo Então eu vou sair assim mesmo Meu Deus Esqueci de colocar brinco E esse restaurante Chama Andrés Carne de Rez Ele É o Express Tem vários restaurantes Vários não Acho que são 3 ou 4 Se eu não me engano Tem um bem grandão Mas esse é o mais pertinho Da onde a gente estava hospedado A empanada deles é frita É bem diferente Do que eu já tinha comido Bem gordurosa também A gente pediu uma carne Uma batata Uma empanada Uma sopinha E esses pratos Deu um valor de 48 reais Mais ou menos E eu Acabei de achar uma forever Tô aqui no provador Ai sério gente Tô pirando A gente jantou Viemos dar uma volta aqui Na região da zona T Resolvemos tomar uns drinks Uns barzinhos ali da zona T E no dia seguinte Embarcamos Para o Equador Então o próximo vlog Vai ser do Equador Então eu espero Que você tenha gostado Desse vlog E acompanhe o próximo Tá bom? Que vai ser em breve Beijo Tchau, tchau